Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de React. Eu sou o Matheus Batiste e hoje a gente vai falar sobre fragmentos, os famosos React Fragments. Beleza? Esse é o assunto principal da aula que a gente vai ver agora um pouco de teoria e depois na prática. Primeiramente, só queria pedir para tu se inscrever no canal se não é inscrito, deixa teu like e dá uma olhada na descrição depois do vídeo que tu vai encontrar vários links importantes nos nossos cursos, redes sociais e também blog. Beleza? Então vamos lá. O que é o fragmento? O que são os fragmentos ou os React Fragments, que é o nome do recurso? Eu boto que esse cara permite a criação de um componente sem elemento pai. Ou seja, eu não preciso colocar aquela div que a gente sempre estava colocando. Eu simplesmente vou colocar um placeholder, que a gente já vai ver a simbologia, e aí eu posso colocar outros elementos, ou melhor, entregar diversos elementos filhos por meio de um componente. Então, eu tenho algo que retorna um elemento só, que é um requisito do React, mas ele não entrega uma tag. Então eu não sou obrigado a colocar uma div. Boto aqui que o propósito é descomplicar os nós do DOM, ou seja, eu não adiciono elementos HTML desnecessariamente, eu só coloco o que eu preciso. E aí até simplifica o nosso código também. Porque se o cara vê uma div ali que ela não tem necessidade nenhuma, a pessoa que está indo alterar o teu código, por exemplo, pode pensar pô, porque eu tenho uma div aqui, totalmente necessário. Então eu tenho esse recurso do fragment para a gente poder resumir o código. Eu boto que a sintaxe é uma tag vazia, então essa é a simbologia que a gente vai utilizar. Não tem um nome para o fragment, ou para a tag de fragment. Simplesmente a gente colocando isso aqui, o React vai aceitar vários elementos filhos sendo retornado de um elemento só. Então é um grande recurso para poder fazer essas entregas de múltiplos elementos em vez de ter que encapsular tudo em um. É o boto que a gente vai criar no próprio JSX. Não precisa de sintaxe especial nenhuma, além do fragment, não precisa importar nada. É só colocar uma tag vazia que ele vai entender o que a gente está querendo dizer. Beleza? Bora então dar uma olhada como é que funciona esse cara na prática. Então galera, estou com o nosso projeto, igual o da última aula. Vou inicializar ele aqui no nosso terminal, vou dar um npm start para o React ser utilizado em alguma porta aqui do meu localhost. Só preciso ir para a pasta correta, não tem como rodar o comando lá. Está inicializando, beleza. A gente já pode ir trabalhando aqui enquanto ele começa. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um novo componente, que vai ser o list.js. E aqui a gente parte de toda aquela nossa premissa básica. A gente vai criar uma function chamada list. A gente vai dar um return em alguma coisa. A gente vai dar um export default list. Esse aqui é o básico do componente. É aqui, por exemplo, não quero mandar uma div em volta dessa lista aqui. Como é que eu posso fazer? Eu vou criar primeiramente do jeito convencional. A gente botaria div aqui e tal. Eu vou botar um h1 aqui, minha lista. E aqui dentro eu vou colocar uma ul e alguns itens. E tem um item dot. Então, beleza. Tem uma lista aqui sendo criada. Só que essa div aqui não faz sentido para mim. Vai poluir meu código. É desnecessário. Então, vamos dizer que eu quero entregar esse componente aqui sem essa divpy. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente apagar o conteúdo da div. Eu deixo uma tag vazia. Isso aqui é o fragment. Então, vamos ver se isso aqui funciona da mesma maneira. Eu vou aqui agora em app. E vou importar esse cara aqui. Então, import list. From ponto barra list. Traz ponto barra components list. E eu vou colocar ela aqui embaixo. Então, eu vou fazer uma coisa antes da gente prosseguir, galera. Eu vou aqui nos estilos gerais. E vou dar um padding bottom aqui de 500 pixels. Para a gente ter um espaçamento inferior. E conseguir centralizar o conteúdo que a gente está adicionando nesse cara. Coloquei aqui meu fragment. Eu importei o componente aqui no app. Vamos ver se deu certo no navegador. Olha só. Eu tenho a minha lista aqui colocada no conteúdo. Aquela div ter ou não, não faria diferença alguma aqui. Olha só. Ele simplesmente jogou no flow do conteúdo uma H1 e uma OL. Ou seja, eu consegui entregar para ele dois elementos. H1 e a OL. Em um só. Então, sem elemento pai, eu consegui fazer esse retorno por meio do fragment. Beleza? Então, eu posso utilizar ele também em outras situações. Por exemplo, vamos criar aqui um outro componente chamado item.js. E aqui, o item da lista, tá? Ele vai ser baseado num fragment também. Só que o item eu preciso de um LI. Então, vamos dizer que eu quero que ele retorne um elemento mesmo. Então, eu poderia retornar o LI direto. Só que eu já quero deixar pronto, preparado para um fragment. Ou sei lá. Depois eu fui lá e modifiquei meu código. E não quero mais colocar um elemento pai. Ou tirei outro elemento que eu enviaria junto. Então, eu já posso deixar assim. Não tem problema nenhum também. Retorna um fragment que retorna apenas um elemento que vai ser o LI. Eu vou botar aqui props marca. Vou trabalhar com uma propriedade desse cara aqui. Então, eu estou criando um componente de item da nossa lista aqui. Ele só vai retornar um LI. E eu estou retornando por meio do fragment. Eu posso retornar, então, como a gente viu, dois elementos. Mas um único elemento também é aceito. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai importar aqui. Import item from ponto barra item. Ele está no diretório idêntico aqui do nosso list. E aqui eu vou criar as invocações do componente. E o que eu vou fazer aqui? Vou botar aqui marca igual a Ferrari. Marca igual a Fiat. Então, eu estou aqui utilizando o fragment com o reaproveitamento de componente. Mais para frente a gente vai aprender a fazer um loop aqui. Então, a gente vai replicar esses itens aqui por meio de um loop. Não mais hardcoded. Eu inserindo cada vez que eu quero adicionar um novo componente. Eu vou poder fazer isso baseado em um array, por exemplo. E aí a gente vê que o retorno também foi a mesma coisa. O LI retornou um elemento só. Apesar de ter o fragment junto, eu retornei o item. Aí vamos dizer que a cada fragment eu ia querer retornar também um parágrafo junto. A cada LI. Então, eu poderia já modificar esse cara aqui sem a necessidade de adicionar uma div. Eu simplesmente coloquei o fragment e ele já está esperando um retorno de um elemento ou mais. É uma técnica que a gente pode utilizar também. Mas a ideia principal mesmo é como eu falei lá no começo, na explicação teórica. A gente utiliza para simplificar o DOM. Eu estou excluindo um elemento a mais. Uma div a menos que teria aqui se eu retornasse esses elementos daquela moda antiga que a gente utilizou. Claro que nem sempre a gente vai querer fazer isso. Às vezes a gente quer uma div mesmo. Eu quero fazer um card como nesse pessoa de S. Então, uma div é interessante porque eu vou separar várias pessoas, vários componentes de pessoa. Mas nesse caso aqui não era porque eu queria um título e uma lista. Simplesmente assim. Então, perfeito. Eu posso utilizar dessa maneira. Isso vai até facilitar um eventual flex boss que a gente queira mexer. Talvez a gente colocando a div aqui, o flex não se comportasse da maneira que a gente queria. Então, já ajuda em vários sentidos. Mas tudo vai depender do nosso objetivo final. Às vezes o fragment vai se fazer bom uso. Nosso projeto às vezes não vai fazer tanto sentido. Mas o interessante é saber que a gente pode sim, a gente tem uma alternativa de retornar os elementos, vários elementos com esse coringa, digamos assim, para não poluir tanto DOM. Então, vejam aqui. Esses todos os divs que a gente está usando aqui, tudo vieram dos elementos componentes anteriores. Agora, esse cara aqui separado, ele é um componente só também, mas retornado pelo fragment, como também esses LIs que a gente criou dentro dele, que é o componente de ID. Beleza? Então, esse aqui é o fragment que a gente vai utilizar no nosso projeto também. E é algo que vocês vão ver bastante também nos projetos que vocês forem desenvolver com React. Então, beleza galera. Finalizamos por hoje esse conteúdo aqui. Não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixa teu like também, me ajuda muito. Ativa a sineta também para receber as notificações das próximas aulas do curso. E confere a descrição que vai ter aqueles links que eu falei antes lá no começo, como os nossos cursos. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Te espero na próxima aula. Valeu!